É que sei lá, é foda, não sei até onde dá pra co... Não, São Paulo eu acho que foda-se também, porque é muita gente, velho, você não tem controle... Nossa, sério, caiu muita gente, viado. Muita gente, muita gente. Onde você tá? Prédio? Vamos cair prédio? Tô no prédio, né? Concentra aí, vamos jogar perto, mano. Dá pra gente ganhar essa pôr aqui, vamos limpar essa base. Vamos, vamos, como? Chegar bonito. Mas então, não, eu entendi o que você tá falando. Tipo assim, pô, você corre, você sabe que a mina namora e pega a mina, mas você é embaçado. Ai, ai, sério, corre, 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 corre. É, eu vou correr, filho. E aí? Matei, 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 matei. Boa, ele tinha dado um soco nele já. Pior que não tem a arma aí. Beleza, matei um aqui. Boa. Mano, ele te viu, mas ele não me viu, velho. Maluco. Vou pegar uns tiros de dois. Ai, ai, tem um cara lá no outro prédio. Tá lá? Tá, não, tô saindo, tô saindo, tô saindo. Tô descendo aí. Vamos lutear essa pôr, tô de doze. Vamos, vamos, vem, 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 vem. Lutei aqui na moral, lutei aqui na moral. Vamos pegar umas armas. Vou deixar de arma, só. Foi dar um tirinho. Vai que eu derrubo. Fechou por aqui? Fechou por aqui, mano. Deu bom, hein? Só que a gente precisa garantir essa pôrra aqui, sério. É? Não, aí mata os caras. Precisa garantir, vai. Essa é a maneira de pegar. Caraca, não dá de baixo com as portas abertas, mas vamos aí. Ai, moleque, pior que tava em outro jogo. Não vou vir pro pub assim do nada. Treze. Salve, menino bundão, avontes, é nóis, avontes, tamo junto. Salve, menino bundão. O que é, né? Bundãozaço. Tem cara muito perto da gente, nego. Tem mochila até agora? Putz, você tá de mochila? Pênis. E aí? Putz, eu tô sem assalto só. Mas vamos aí, vai, foda-se. Tô só de sniper. Vambora, eu tô de hit, tô de 12. Vamos entrar nesse aqui? Qual, no próximo prédio? É. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai pela frente. Tá aberto já, tá aberto já. Tudo aberto? Uhum. Ó, tem um cara lá em cima, mirando você. Onde? No 30, no 30, no 30. No 30? Aí, ó, atrás do prédio, atrás do prédio, atrás de você, atrás de você. No outro prédio, no outro prédio, sério. No prédio que ainda não foi. Ali, 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 ele tá chegando. Derrubei, derrubei. Boa, tem um amigo dele, tem um amigo dele. Ó, tá aqui, ó, tá aqui, perto de mim. Valeu, mano. Notei, matei, caiu o Federno. Matou, matou. Não, só tô muito machucado, véi. Foi mal, mano, eu não consegui ouvir, foi mal. Mas é nóis. Eu preciso curar, véi. Cura aí, Pati. Vou entrar num prédio aqui, entrei num prédio aleatório aqui. Não, eu não tenho, eu precisava de uma ligadura, véi. É uma ligadura, eu já tenho analgésia. Tem uma ligadura aqui. Coloquei, coloquei, coloquei. Ou vamos nesse prédio, nesse prédio aí tem gente dentro, mano. Tem nada. Tem, tem, esse aqui eu vi na janela, véi. Em cima? Não, não deu de cima? Tava no de cima, tava no de cima. Ah, já vi. Viu? Matei. Boa. Ele que é o Federno? Caiu. Tava onde? Lá no meio. Tô vendo, tô vendo. Tá um capa 3 aqui, deixa eu pegar essa porra. Vê se tem uma mira rola. Tem uma laser. Depois joga uma laser aí pra nós. Pode ficar com o loot. Gostarinha. Quer laser? Quero. Quero qualquer coisa. Olha. Beleza. Tem uma car, véi. Tem de car. Cartinha no corpo do outro maluco que eu matei lá embaixo. Ah, vou rodar um desse e vou rodar um energético, véi. Foi melhor que... Mano, caiu um airdrop ali em coisa. Espada dava pra pegar, mano. Ninguém caiu lá. Aonde? Caiu? Ali em... Quer pegar? Vamos lá, vai, foda-se. Essa base aqui não vai dar bom. Pior que não tem carro, mano. Essa base aqui já deu o que tinha que dar, véi. Vambora. Até a de-drop. E sério, como faz quando quero deixar minha barba igual a do Patife, mas ela não passa nem de um bigodinho do Drizzy? Foda, mano. Os caras estavam falando de um produto de passar na cara aí, mas eu não sei qual que é. Não, mano. Depende da idade. Mas o negócio é assim. Quando tu começar a ter aquele espelhinho fino na cara, tá ligado? Aquele mais feio, mano. Quando você tá naquela fase de, nossa, que fica feio pra caralho, aquele bigodinho horroroso. Moleque, raspa essa porra, véi. Raspa. Aí quando você for raspar ele, não raspa só ele, porque sempre tem poros e micropelos na sua pele. Então pega espuma de barbear, compra espuma, tá ligado? Aí passa espuma em toda a região da barba, passa dilete, aí depois passa o pós-barba. Mas só se você tiver idade, mano. Não vai fazer isso muito novo, porque senão se você fizer essa porra errado, você vai estimular crescimento de pelo pela sua cara inteira, véi. Tu vai virar o Homem-Lobo aí, de tanto pelo que tu vai ter. Ah, pera, 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 bugou, bugou, bugou. Vai, 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 vai. Não tem segredo não, porra. É só isso, tá ligado? Tu faz a barba nesse esquema aí. Ô, Sterinho. Oi. Não faça reações rápidas, que eu tô ajeitando minha câmera aqui, que tava fora do lugar. Pronto, ajeitando, beleza. Se você tiver 10 anos, não me vai passar espuma de barbear e raspar. Ah, e passa pós-barba também, pós-barba ajuda pra caralho. Dá uma maridinha, mas é gostoso. Ali, 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 ó. É, eu vi. Eu acho que tem cara lá, hein. Nem fudendo. Tem, 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 ali do lado. Parou? Onde tá? Do lado da caixa? Não, não, não. Aí, na sua frente, é 210, 210. Deitei um. Ó, outro aqui, outro aqui, ó. Nossa, esse cara era horrível, velho. Esse cara era horrível. Ainda bem, mano. Caralho. Tô luteando daqui. Não tem o daí. Aqui não tem porra nenhuma. 2x, 2x. Aqui tem 2x pra caralho. Punho. Carregador. Tem a WM. Quer jogar de WM? Não, joga, pode jogar. Eu não sou muito bom de sniper, não. Tem um M4 aqui, se você quiser. E colete, nada? Tem um colete, 2. Quer? Não, peguei o 3 aqui. É, eu também tava com 3, por isso que eu tinha um 2. Tá, deixa eu pegar o tiro da mag. Não peguei, beleza. Lutei o arrombado. Tinha bastante 5, 5, 6, item de cura. Tinha uns jips lá em cima, hein? A gente pode largar essa moto aí. Vamos embora. Vê se não tem manada aí. Vai que tem alguma coisa aí. Ah, eu fui ver. Nada? Tinha, eu coletei 3 lá. No loot do outro cara não tinha nada, mano? Não, nada de bom. Mas nada, nada. Zero coisa mesmo? Porque qualquer coisa é de bom. Eu tô com 2x na WM aqui. Meio inútil essa porra. Cadê? Não é inútil, né, pessoal? É inútil pra mim que eu sou ruim. Se não tiver pós-barba, passa álcool. Tá louco, moleque. Vai chorar, velho. Pós-barba, mano. Nossa, primeira vez que eu passei pós-barba, eu quase chorei, mano. Caralho, sua cara é pinique inteira, viado. Tá maluco. Vamos começar. Como é que tá esse mapa, mano? Caralho, sério. É full base militar. Tu quer pegar essa ponte aqui e já preparar a trepa? Dá tempo, mano. Cara, eu quero me matar os... Ai, ai, ai. Da onde? Da onde? Você achou? Trás da gente. No carro, no carro, no carro. Vem, vem, vem. Ai, Pati. Você entrou na minha f... Eles pararam? Não tá morto, sim. Aqui atrás. Tem na... Tem na... Tem na... Tem na... Tem na... Na usina. Na usina. Deitei. Ai, ai. Ah, ele me detou, me detou. Matei aqui. Me levanta aqui, Pati. Aqui do lado, aqui do lado. Pega a cover aqui. Puta, mas eu tô muito meado, velho. Tem cover? Tem. Cadê você, mano? Ai, você tá fora, caralho. Dá pra segurar aí ou não? Dá. Cheguei, cheguei, cheguei. Vem, vem, vem. Você tá sem capa, hein? Tem capa 3, não diz cara que eu matei. Tem capa 3, não diz cara que eu matei. Cara, me atirou. Cara, tão aí na... Na coisa da... Volta pra antena, volta pra antena. Matei todos ali. Ao redor tem um monte de loot, mas eu preciso curar, velho. Ele tinha acertado, maluco. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tá vindo da onde? Da onde você me rissou. Cuidado, cuidado, cuidado. Tô na moita, tô na moita. Olha lá. Não tô vendo. Tá aí? Deitei. Tem mais um, tem mais um com a bala que eu tô vendo. Tô vendo ali o caído. Ah, que mentira, velho. Eu errei o Chir Jodá no amigo. Onde ele tá? Tá lá dentro, tá dentro da fábrica. Tô vendo ali o... Saiu, 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 saiu. Ele saiu. Saiu não, ele tá por dentro lá, passando pelo meio das máquinas. Não, ele saiu, eu vi ele saindo. Puta, mas dá pra eu ter matado esse idiota, velho. Ele saiu, ele tá aqui, ó. Nossa, eu vou sem capa mesmo, foda-se. Não, é sério, não é sério. Não vai, não, não, não joga não. A gente tá jogando muito bem, mano. A gente tá de WM, não faz burrice não, velho. Ele passou por dentro, no meio das máquinas, velho. Ele passou no meio das máquinas, eu vi. Ah, Tiff, eu vi ele aqui, velho. Dá pra ver, pô, eu vi. Passou no meio das máquinas, tá por dentro da fábrica aqui. Aí, ó. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vai me acertar, vai me acertar, vai sair, mano. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica parado, fica parado, fica parado. Fica parado. Eu fiquei parado, Tiff. Ah, não pode. É, foda. Porra. Ó, ele tinha entrado por essa porta. Ele tinha dado a volta por trás. Aí, aí. Filho da puta. Filho da puta. Ah, não acredito, mano, que esse cara estragou nosso jogo, velho. Ah, morri. Quer ficar respondendo os inscritos? Quer falar? Caralho. Por que a gente voltou pra essa base? É, pra matar, filho. Vambora, é assim mesmo. Assim mesmo, vambora. Vambora.